E no canal Fama e Festa, bora atualizando, bora atualizando, olha só Aí os trilhos da Transnordestina pra você que já vai chegando no canal Queria ver como é que tá as obras, né? Olha aí, olha aí pra onde é que vai passando os trilhos da Transnordestina Muita brita, trilhos também E aí já seguindo o rumo mundial copiado Aqui é o rumo que vem do cedro, né? Aqui vem do cedro, essa é a direção do cedro, né? Vem na estrada que chegou, mas a direção que vem é do cedro, né? É, olha aí, olha aí Já a preparação aqui do asfalto que vai passar por cima, né? E aí a gente consegue, nessa dimensão aqui, mostrar aí A amplitude aqui Os trilhos seguindo sentido a cidade de Acopiara Não é sentido para a cidade de Acopiara A obra da Transnordestina Rumo à cidade de Acopiara Também na entrada aqui